Chefe de Governo, a tolamentação, o Parlamento Nacional aprova a Lei de Orçamento Geral do Estado de Nenrigo em Rua Rua Nulo Resimida e o Parlamento Nacional, o voto a favor de Rua Nulo Resim, contra zero, a abstenção zero. Tauro até tem mais que a diferença política, a bancada da CNRT, a bela ausente, também precisa na fatem de contribuição, rodear o desenvolvimento e arrailaram. A ausência do Partido de CNRT durante a política é a diferença, mas a diferença é a bela rala, para que ele retire o apoio do desenvolvimento da União. A maior parte é a decisão da União e o Governo de Caracas, justo para que continuem a fatem de contribuição para o desenvolvimento da União. A diferença é que é importante que todos estão juntos, para reunir a força no que é o desenvolvimento do desenvolvimento da União. E isso é um momento que a gente tem, mas a gente tem que fazer muito. Durante o debate do orçamento geral do Estado, a bancada da CNRT participa e faz a generalidade la for votos, mas betou e faz a especialidade bancada da CNRT ausente, também a que foi a decisão para o orçamento geral do Estado que tem em Rua Nulo Resimida. Celestina Teles e Lugaiu, Zemen.